Muitas pessoas ainda aguardam pelo resultado de testes do novo coronavírus. Como a demanda é alta, às vezes pode demorar para sair. Nesta quinta-feira, a Fundação Municipal de Tubarão recebeu alguns dos resultados que estavam parados no estado. Nas últimas 24 horas, foram 49 novos casos confirmados da covid-19. Com isso, a Cidade Azul ultrapassou os 500 casos da doença. O diretor-presidente da Fundação de Saúde explica o motivo do alto número desta quinta. O que eu quero informar a todos é que 25 desses novos casos são testes rápidos realizados em nosso município de pacientes que já têm IgM ou IgG, ou seja, já estão com anticorpos. 24 desses testes de ontem positivos foram de PCRs, que o estado tem represado lá quase 400 exames nossos das últimas três semanas. Esses 24 positivos que apareceram são provavelmente de pacientes que adquiriram a doença há mais de duas semanas. Nós recebemos também 75 casos negativos ou testes negativos dos pacientes. Esses números realmente preocupam para nós, mas eles refletem a contaminação há duas ou três semanas. Até o último boletim divulgado pela equipe de saúde, Tubarão tem 517 casos do novo coronavírus. Deste, 408 já estão recuperados. Em Bituba, tem hoje 352 pacientes que testaram positivo para a doença e 284 recuperados. Braço do Norte contabiliza 307 casos da covid e 193 recuperados. Em Gravatal, foram 138 pacientes infectados e 53 que já se recuperaram. De acordo com o boletim de Laguna, são 72 infectados e 35 curados no município. E Jaguaruna teve 59 pacientes que testaram positivo e 32 recuperados. Nesta sexta-feira, outros dois pacientes infectados acabaram falecendo. Um deles é de São Ludgero, Anísio Machado da Alcim, de 33 anos. Ele estava internado no hospital e, de acordo com a prefeitura, não tinha comorbidades. E a segunda morte desta sexta é um senhor de 73 anos do município de Pescaria Brava. Ele estava internado no hospital Nossa Senhora da Conceição desde a última segunda-feira. Agora, a Amurel já soma 17 mortes causadas pelo novo coronavírus. Dyson explica que, na última quinta-feira, o governo federal assinou a habilitação de mais cinco leitos de UTI para tratamento de pessoas com coronavírus na Cidade Azul. Atualmente, são 20 leitos. Sendo que o hospital Nossa Senhora da Conceição já está com praticamente 100% da capacidade de internações pela covid-19. Lembrando a todos, nós temos 20 leitos covid de UTI aqui, que atendem exclusivamente pacientes de coronavírus. E desses 20, 12 eram habilitados pelo SUS e 8 eram privados ou para convênio. Ontem, com essa notícia de que cinco leitos novos serão habilitados, só faltando a publicação no diário oficial, nós ficaremos com 17 leitos adultos exclusivos para o SUS, né, habilitados para o SUS. Além disso, nós solicitamos cinco pediátricos que também serão habilitados. Aumentando esse número de leitos, nós vamos atender a toda a região da Amurel, lembrando que esses leitos estão na disponibilidade do Estado e não são responsabilidade do município. Mas nós aqui de Tubarão ficamos muito contentes com essas habilitações, porque faz com que nós tenhamos mais leitos do SUS para atender a nossa população. Com o aumento dos casos da doença na região, desde o último sábado, já existe um novo decreto em vigor nos municípios que compõem a Amurel, delimitando as atividades que podem ou não ser realizadas. Uma tentativa de frear a propagação do vírus.